Vem comigo, recado do telespectador DDD3399111443, fala aí Nico, seu programa é o melhor de todos, Jaqueline Santos, ô Jaqueline, onde é que você tá, em qual bairro, qual cidade? Fala pra mim, Jaqueline, obrigado pelo carinho. Vamos, Valber! Oi Nico, boa tarde, quero agradecer a você pelo carinho e atenção que nos dá. Sou a Gleice, onde é que foi essa foto, hein rapaz? Ah, foi lá na igreja da Fabi. Quero agradecer a você pelo carinho e atenção que nos dá. Sou a Gleice, manda um abraço pra minha filha, Yasmin e a minha mãe, sua fã, dona Nenezinha, vocês são mil! Um beijo Gleice, um beijo pra dona Nenezinha. Essa foto tem alguns sábados aí, viu meu nome, bonitão lá? Boa tarde Nico, manda um abraço pra mim e pro meu esposo Nivaldo do bairro Atalaia. Alô Nivaldo, tamo junto! Meu nome é Jane, adoro o Balan Geral com você. Você anota o que lá, Lamonier? Mil, não sei o que, um milhão? Deu mais não? Mil? Um milhão? Um bilhão? Bilhão? Tô cortado aí, próxima! Boa tarde Nico, tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Manda um abraço pra nós em Itaipé, Minas Gerais. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e de toda a sua equipe. Essa aí é a Yasmin, minha esposa, junto com a Cristina e a Débora Kelly. Beijo pra todos vocês e viva Itaipé! Tamo junto! Próxima! Boa tarde Nico, aqui tem um paulista, um gaúcho e um carioca, hein? Governador Valadares, ó! Aí sim, hein? Aí sim, hein? Só na resenha! Não perdemos seu programa, Lucas! Valeu Lucas! Lucas é o paulista, o gaúcho e o carioca. Depois você manda identificando quem é quem aí, Lucas. O Lucas é esse, né? Mas não sei se ele é o paulista, se é o mineiro, se é o carioca ou se é o gaúcho. Próxima! Oi Nico, manda um abraço pro meu irmão Miguel e meus pais Aline Kleber. Você anota... Um milhão! Ah! Subiu a nota! Não é minha mãe não! Um beijo pra vocês aí, hein? Boa tarde Nico, eu sou a Micaela. Manda um alô para o meu marido Victor, ele é fã do Balão Geral. Ô Micaela, onde é que o Victor tá, hein? Qual bairro, qual cidade? Você não me falou, Micaela. Um beijo pra ele aí, valeu Victor! Boa tarde meu amigo Nico! Tudo bem com você? Tudo jóia, graças a Deus, firme e forte. Aqui é o Doni de Itinga. Estou passando aqui pra desejar um feliz aniversário pra minha esposa Duda, que está aniversariando hoje. Quero dizer a ela, que a amo muito e que desejo toda a felicidade do mundo pra ela. Parabéns Nico! A você e sua equipe por fazer um jornalismo sério e com muita competência. Você se anota... Meu Deus abençoe vocês! Um abraço! Valeu Doni! Parabéns pra ela aí! Oi Nico, boa tarde! Gostaria que você mandasse um alô pros meus filhos João, Manuel e Felipe. Alô? Eu vou mandar um balanço, eu vou mandar. Mandar um balanço pra eles. Onde é que eles estão? Pro esposo Adriano e pros telespectadores aqui da cidade de Itambacuri. Meu nome é Nina, viva Nina! Balança Itambacuri! Um beijo no coração do Manuel e do Felipe, também do seu esposo, do Adriano. Boa tarde Nico! A Elton do Bairro Grande do Queijo com o Balanço Geral. Meu almoço fica especial devido a todas as notícias de nossas regiões aqui de Minas Gerais. Viva o Aelton! Alô Aelton! Tamo junto garoto! Próxima! Boa tarde Nico e equipe! Sou a Cleide de Tanflotone. Cleide, você tá sumida, Cleide! Bairro Joaquim Pedrosa. Manda um abraço pra minha mãe, Vilma! Ela é sua fã número um. Dona Vilma! Beijo pra senhora. A Cleide, eu encontrei com ela lá na casa do Victor Cui. Ela foi lá pra me conhecer. Boa tarde Nico! Sou a raíça do assentamento Liberdade. Que sol quente, ela disse. Olha o sol. O sol tá até rindo. Não, e hoje tá rachando aqui. Pode chegar a 37 graus. É, ele tá bem pertinho da gente aqui. Ela que coloquei. Ô raíça, puxa só mais pra cima nesse negócio aí. É, seria bom uma prainha? Ah, seria. E como seria? Ainda mais com essa foto aí, ó. Hã? Penaré, água de coco, né Lamonier? Eu gosto muito do seu programa. É nota mil, raíça. Um beijo pra você. É, vivo assentamento Liberdade. Boa tarde Nico, você é nota mil. Assista o BG todos os dias. Quero mandar um abraço pra todos vocês e para os telespectadores. Márcia do Jardim do Trevo. Márcia, um beijo. Nosso Trevo, querido. Nosso editorzão é de lá. O Felipe Ribeiro. Lá do Trevo para o mundo. Oi Nico, sou a alícia do bairro de Santa Efigênia. Queria mandar um abraço para todos da escola estadual Pedro Joaquim. Prefeito Joaquim Pedro Nascimento. Sabe onde é essa escola? O Felipe sabe. Sabe? Onde é? Você já estudou lá, né? É, na 7 de setembro. Estadual. Chamada de colégio estadual. Você anota, nem sei falar aquele ali, Lamoni, que anota que eu sou ali. Infinita, digamos. Um beijo para a Alissa. 100 trilhões? 100 trilhões. O Valves até calculou antes. É porque ele veio antes, né? É. Ô Alissa, viva o Santa Efigênia. Um beijo para você. Um beijo para todos da escola. Eu tive um dia desse aí na escola estadual. É, eu estava dando uma palestra lá. Um projeto sensacional. Manda sua mensagem para a gente, 99, 111, 14, 43. Nunca mandei mensagem. Manda hoje. Ah, mas eu não ganho nada mandando mensagem. É, realmente não ganho, não. Ganho, não. Mas a gente brinca. É, interatividade. Isso é importante. Como você recebe? É, eu fiz emprego a vida hoje. Pricho, tamanho para alguém?